Meu pai, você foi pro baile, seu filho da puta do cara Agora você vai namorar com a porra dos seus amigos, tá? Você me esquece, mano Aí se complica, hoje não tem como, filha, não tem como Todo final de semana ela arranja a entrega comigo Vai barrar com a porra toda só pra foder meu juízo Fica avisada que a paciência esgotou, tá? Fica avisada que a paciência esgotou Ela é louca, soltada, quem rasga minha blusa, quebra meu iPhone Logo hoje que tem maconha e não mora, avião vai ficar o telefone Vai, senta de duplinha, vai, senta de duplinha Enquanto uma vai gemendo a outra, toma dedadinha Vai, senta de duplinha 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 Todo final de semana ela arranja entrega comigo Vai barra com a porra toda só pra foder meu juízo Fica avisada que a paciência esgotou Ela é louca, soltada, quem rasga minha blusa quebra meu iPhone Logo hoje que tem maconha e não moda avião vai ficar o telefone Logo hoje que tem maconha e não moda avião vai ficar o telefone Logo hoje que tem maconha e não moda avião vai ficar o telefone Ela é louca, soltada, quem rasga minha blusa quebra meu iPhone Logo hoje que tem maconha e não moda avião vai ficar o telefone Senta de duplinha, vai, senta de duplinha enquanto uma vai gemem na outra Toma dedadinha vai, senta de duplinha vai Toma dedadinha vai Toma dedadinha vai, senta de duplinha vai